Do Moto Grosso do Sol, Roberto Saibor. Acredito que a missão do Jiu Jitsu é muito maior do que somente passar arte marcial, mas eu acredito que a missão do Jiu Jitsu é educação, né? Passar um estilo de vida melhorado, tirar as pessoas da depressão, tirar as pessoas de dependência química. Estou amarradão de poder estar de linha de frente para vocês poderem apostar em mim. Estou muito bem preparado. Eu quero dizer, esse cara é uma inspiração pessoal para mim. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Se inscreva no canal. 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 E aí. Eu quero ver o reallyplay. E o no immunito. Eu quero ver exatamente a finalização. Como é que foi. Aí a vitória. Vibra demais. O ciborgue. Que ganhou esse apelido. Sofreu um acidente de carro. Levou mais de 300 pontos. Produ sitä. dificil seus filhacios. No braço. E mesmo assim. Algumas vezes depois. Foi vice-campeão brasileiro. De jiu-jitsu. É um cara que se supera. Cada dia. Se prepara muito bem. Sempre. Preparado em alto nível. e agora vence aí uma das maiores promessas que o Senado já produziu, pensando que ele sem dúvidas é um talento que atravessa gerações, está emocionado você merece o nosso aplauso Roberto Ciborgue é um prazer pra gente aqui poder comentar e poder acompanhar um atleta com esse nível, olha que legal mergulhou ali mas foi um show de rock agora Roberto Ciborgue e agora vencem os seus e aí vencem a gente e aí vencem a gente ou até mesmo me questionam as vezes, come, pute o seu coração pute o seu coração e quando você realmente o que é possível o que é possível?